Senhoras e senhores, mais uma partidinha semifinal da Winner's Bracket da Copa Sharks, Copa Tubarão de Warcraft 3 para encerrar o ano de 2019 na maior brincadeira e mais brincadeira valendo uma boa premiação. A gente está fazendo a Copa juntamente com a ajuda da comunidade, alavancamos 120 dólares através do Metirino e estamos na semifinal, o Long jogando de humano contra, lá do outro lado nós temos o Roderick's. Com Seed Hills é o nome do mapa. E como nós sempre podemos constatar, os humanos podem fazer esse campo bem rápido. Os Undeads, dá para fazer esse campo rápido, eu já vi o Rapp fazendo algumas vezes, vamos ver se vai ser a escolha do Roderick's fazer isso daí. Já levantou a tombinha, já está saindo com a Colite. Ah, eu acho que ele vai fazer esse campo aqui primeiro. Se ele já matou o sapinho, já vai ganhar o corpinho. Olha só, Bel, cara, eu não estou com o PC ligado, eu cheguei no round 3 da Loserx. É, de vez em quando dá uns bye, a galera não consegue internet, sempre tem problema de campeonato, né? Tumba. Ele vai sair com Death Knight já de cara, vai levantar os esqueletinhos, fazer esse campo. E vamos ver o que ele vai fazer em seguida. Archimage, padrão, padrão, padrão. Pelos humanos. Já levantou também uma torrezinha. Cara, é muito bonito ver um humano jogando aí. Mano. Humanos são arquitetos, né, velho? Sempre deixa a base bonitinha. Quando eu jogo de humano, minha base é um desastre. Enfim. Death Knight já chega por aqui, já comprou a sua... Já comprou a sua Rod, mas ele está com vários goals. Ele está meio perdido, o que será que vai fazer? Eu estou meio desconfiado, por que tem uma Sacrificial School por aqui? Eu acho que ele vai fazer Fast Asp. Ele vai fazer Fast Asp e o Olon está de olho nisso. Olha só, esse Futman bem posicionado por aqui, para... Para servir de scout, escoteiro. É, meus amigos. O Long já tem essa informação, já sabe o que está nos planos do Rodrigues. Olha só, já levantou o Ziggurat. Já vai levantando-se essa expansão por aqui. Principalmente porque o tempo que você leva para tentar atacar essa expansão é muito long. O Long, eu acho que da mesma forma, vai tentar apostar numa expansão rápida. Então, teremos duas expansões rápidas aqui nesse jogo. Vai ser um joguinho... Talvez um pouco mais lento do que o costume, porque os dois vão apostar em recursos no early game e vão ficar mais travados tecnologicamente. Vai trabalhando aí com goals. Death Knight no level 2. Não tem mais nem... Ah, tem mais dois igualzinhos aqui. Vai levantando, Ziggurat. Gold Mine. Ziggurat para levantar a torre. E lá do outro lado, o Long também já faz a sua expansão. Com uma torrezinha, inclusive. Um direito a uma torrezinha. Jogo lento, mas mesmo assim seguro pelos dois lados. Sabe o que fazer, sabe da estratégia. Sabem o que eles podem executar. A Kenny volte para ter aqueles itenzinhos marotos mais para frente. Puxa os acolites. Os acolites vão chegando por aqui. Nenhum dos dois vai tentar punir. O Long sabe que o Rodrigues tem expansão, mas o Rodrigues ainda não tem essa informação. Ele ainda não encontrou isso aqui, mas provavelmente ele desconfia. Conselho de Rios. Da mesma forma que Undead pode fazer uma expansão rápida por aqui, humanos também. Humanos representam a raça mais rápida de você expandir em todo o Warcrust 3. E ó, o Long vai tentar buscar isso. Vai tentar forçar uma briga por aqui. Rodrigues. Tentou o Surround. Bom Surround. Mas o que foi isso? Conseguiu o Surround, mas ele tem a capinha da invisibilidade do Harry Potter. Conseguiu se esconder. Conseguiu faturar também um pouquinho ao seu favor. Vai puxando mais e mais gols por aqui. Conseguiu levantar duas Nerubion Towers. Então vai ser um pouquinho mais difícil do que ele planeja para atacar por aqui. Vão ser dois efeitos de congelamento. Vão ser dois efeitos controlando por aqui. Vai ser difícil. Rodrigues já veio posicionado, já veio trabalhando esses iguratos principalmente para proteger de qualquer coisa. Não tem uma Necrópolis por aqui, mas tem a sua defesa. Overs já jogou com o Follow Grub. Já ganhou dele até não. Eu não consigo porque o servidor que ele joga é um servidor da Europa. E se eu for tentar jogar no servidor da Europa, eu vou pegar mais de 300, 350 de ping. Dá para jogar com 350 de ping? Dá. Mas é pesado. Então a gente sempre está jogando no servidor norte-americano, que é o Azeroth, que é da US East. Alguns até preferem jogar na US West. Mas já tirei foto com o Grub. O cara é muito simpático. Já tive a oportunidade de conversar com ele, entrevistar ele algumas vezes. Quem sabe, se algum dia, algum evento permitir, eu estou lá jogando contra ele. Vou tomar uma surra, mas a gente joga. Vamos lá, mais uma movimentação. Agora está levantando a Necrópolis. Foco direto em cima dessa Necrópolis. Conseguiu cancelar uma Ziggurat também que estava sendo feita ali no meio do caminho. Vai continuar nessa pressão o Long. Vai conseguir também levar o primeiro Acolite por aqui, o Long. Mais uma vez, utilizando a Clock para se esconder nas sombras da noite. Lembrando que isso aqui não funcionava antigamente. Isso daqui só funcionava durante a noite. Durante o dia não funcionava. Olha só essa movimentação. Vai tentando salvar o máximo de unidade que tem por aqui, o Long. Acaba apanhando bastante. Ainda não tem nenhum tipo de Dust. Nada para revelar unidades invisíveis. Então o Long vai continuar batendo muito dentro da base. Conseguiu finalmente levar. Olha só a movimentação. Será que vai tentar o Surround? Já usa o seu Teleporte. Ganhou o tempo que ele precisava para levantar a sua expansão e cancelar algumas coisas por aqui. Conseguiu levar muitos e muitos Acolites. Então forçou muito a economia do Rodrigues. Enquanto ele conseguiu, principalmente, chegar na Tier 2 e começar a desbloquear algumas coisas por aqui. Está fazendo Riffleman. Está com duas barraquinhas para fazer Riffleman. E vai fazer Arcanicentum para fazer a briga a longa distância. Vai apostar nos Casters, que já são conhecidíssimos dos humanos. Enquanto do outro lado, o Rodrigues vai continuar com muitas unidades de longa e curto alcance. Ele tem duas Criptifentes por aqui. Duas Criptas contra duas barracas. A diferença é que a Tier 2 bateu um pouquinho mais cedo para o Gulong. Agora vai ser briga de cachorro grande. Os dois vão ficar bem, bem fortes por aqui. O que eu estou achando engraçado é que nenhum dos dois ainda puxou nenhum segundo herói. Vai ser o Mountain King? Não. É sim, olha só. O garoto já apareceu por aqui. O Mountain King já está no jogo. Enquanto o Rodrigues pode apostar no querido Lich. O Lich já está no jogo também. Então, dois heróis dos dois lados. 57 de economia contra 50 de economia. Mais uma movimentação. Agora vai direto, direto, direto contra a expansão novamente do Rodrigues. O Rodrigues está fazendo uma volta grande para fazer essa defesa. Inclusive, ele teve essa informação. Ele viu ali o Long enquanto subia a montanha. Movimentação. O Nebriot Tower vai sendo focado. Vai sendo muito focado. Mas tem três Derubian Towers por aqui. Tem muito dano. Ele não quer forçar essa briga dentro da base. Olha só. Def corde direto contra o Mountain King. O Mountain King apanhou muito. E forçar essa briga no território inimigo não vai dar muito boa. Inclusive, não chegou nenhum Caster por aqui ainda. Não chegou nenhum Caster. E ele vai direto para os Priestess, porque ele precisa desse sustain. Olha só. Quem chegou só foi falar do garoto que ele chega por aqui. Os Priestess conseguem curar. O rank zero deles é a cura. E é basicamente a função primária deles durante as brigas. Mas ele tem no rank 2, no rank 1, ele tem dispel. Então ele consegue dar um dispelzinho. Tirar efeitos em área. E acaba sendo bem útil também durante as brigas. O Long vai tentando forçar. Vai tentando buscar mais algum tipo de movimentação. Storm Bolt. Crupt Fiend vai apanhando bastante. O Knight conseguiu levar primeiro o Crupt Fiend. Enquanto o Long só perdeu um Fútbol aí para compensar. Tem muitos e muitos gols tentando fazer a movimentação por aqui. O Rodrigues vai tentando se reposicionar. Se esconder um pouquinho mais dentro da base. Porque ele sabe que tem três torres ajudando na sua defesa. Rodrigues, Rodrigues. O Rodrigues está com um Crupt Fiend com muita vida muito baixa. E o Death Knight estava muito longe para conseguir salvar. Perdeu dois Crupt Fiends. Perdeu alguns gols no meio dessa briga por aqui. E o Long está conseguindo tirar um bom proveito dessa movimentação. Movimentação um pouco cuidadosa. Não quer ficar na range. Olha o dano. Olha o dano. Como vem. E começou a chegar os Mortartins para fazer este dano de cerco a longa distância. E vai forçando o Rodrigues a sair um pouco mais da sua base. O Long usa um Skrull de cura para todo mundo que estava ao redor. Vai buscando. Dano atrás de dano. Vai tentando salvar o máximo que consegue dessas unidades. Tem alguns Riffle Miss ali bem baleados. Mas é que ainda não morreram. Continua o cerco aos Mortos-Vivos aqui direto em Conselho de Rios na Copa Brasil de Warcraft 3. E o Rodrigues está prestes a perder a Necropolis. Boa movimentação por aqui. O Long segue na destruição. Pode perder a Necropolis? Pode. Enquanto ele tiver essas torres, essas torres vão ajudar nessa defesa. Já começa a chegar a Abomination. Abomination para fazer essa Frontline. Chega por aqui e consegue salvar a Deathcoyle no último segundo. E olha a movimentação. O Long, o Long, o Long. Tá só com o Teleporte para sair fugindo daí. Mas não tem muita mana para fazer aquele Burst Damage que a gente já conhece dos Undeads. A Obsidian Stat posicionada ali no fundinho. Bem protegida. O Rodrigues está posicionado. Está fazendo essa defesa com muito cuidado. Não está perdendo... Não quer perder muita coisa por aqui. Mais o Abomination. Os dois têm muitos recursos para trabalhar. E agora o Long talvez aposte em alguns itens por aqui. Ele tem muito, muito, muito gold para pegar. Pegou aí uma poção de 150 de gold. O que mais você vai trabalhar? Uma Scroft Healing porque ele vai precisar de Curingara. Mais uma Scroft Healing. Então agora ele vai trabalhar... Opa! Mais um Scroft Protection. Então ele vai apostar em uma briga bem duradoura agora. E agora mais um Mortar Team. Mais dois Mortar Team. Então são quatro de longo alcance. E uma porrada de gente brigando também a longo alcance. É difícil de chegar perto dessa composição dos humanos. Mas o Rodrigues está tentando forçar essa briga por aqui. Ele vai querer chegar com esses Abominations para fazer essa Frontline. Inclusive ele já vai chegando. Já vai tentando comprar o seu espaço. Os Oivão e voltam. Vão e voltam. Vai tentando salvar as unidades que tem ali na frente. O Rodrigues ainda não tem o Upgrade. De Doença para o Abomination. Mas tem uma boa mana para trabalhar. Para salvar a vida ali do Abomination. O Abomination está perdendo muito. Já perdeu um por ali. O Long. Já abriu dois Scrolls de Cura e de Proteção. Então tem mais armadura aí nos próximos segundos. Vai diminuir o dano. Vai ser complicado o Rodrigues. Inclusive ele perdeu uma dos Igorates. Vai aos poucos caindo por aqui. É difícil de jogar de humano contra... É difícil de jogar de Undead contra essa composição por aqui. E está conseguindo aplicar muito bem. Mas o Abomination acaba caindo. Aos poucos o Mulong está conseguindo forçar todos os recursos e unidades do Rodrigues. Mais um Crypto Friend vai caindo. Ele não consegue chegar nessa linha de mortais. E está complicando. Está caindo muitas unidades dos Undeads. Conseguiu eliminar a Obsidian State. Está chegando perto. Está chegando perto. O Rodrigues não está conseguindo fazer muita coisa. E o Rodrigues já manda o GG. Ele sabia que a situação estava complicada. Ele estava cercado. Ele perdeu a expansão. E o Long depois disso ia decolar na partida. Não ia ter muito o que contestar. O Long fez uma boa partida por aqui. Até a metade. Os dois estavam bem equilibrados. Tiveram a mesma ideia de fazer a expansão rápida. O Rodrigues conseguiu defender umas duas, três Waves ali. Mas a Wave final tinha quatro Mortar Teams. E é chato de você tentar contestar isso. O Rodrigues tentou lutar com todas as suas forças. Mas é difícil jogar contra o Mano. É difícil. E o Long saiu na melhor. Segue aí para a final da Winners. E o Rodrigues vai lá para a repescagem. É só uma partida. Mas ainda tem oportunidade. Porque a grande final logo, logo está chegando. A final da Winners vai ser realizada daqui a pouco. Mas ainda tem toda a repescagem rolando. E a gente já vai assistir mais algumas partidas de lá.